Hoje é dia mundial de combate à hipertensão. Vocês sabiam que o infarto é a maior causa de mortes no mundo? A cada cinco minutos, uma pessoa morre de infarto no mundo. E aí a gente vai falar sobre esse assunto hoje aqui. Você que está em casa e nos acompanhando, você tem o hábito de medir a sua pressão? Você conhece os sintomas que podem mostrar a doença? A gente fala sobre esse assunto com o doutor Arthur Herdi, cardiologista. Oi, doutor Arthur, muito bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Principalmente para falar de saúde, aí a gente fica melhor ainda. Qual é o alerta no dia de hoje? Então, a hipertensão, a coisa principal que a gente sempre passa para as pessoas, para a população em geral, é que a hipertensão é uma doença silenciosa. É uma doença que se a pessoa não tem o hábito de medir a sua pressão, ela não sabe que tem hipertensão. Então, a gente sempre recomenda que as pessoas, por exemplo, que tenham pais que são hipertensos, que façam a sua medida da pressão, que façam a sua ferição. Sempre que tiver uma oportunidade, algum lugar que esteja medindo a pressão, vale a pena se medir para saber se a sua pressão está boa. E quem já tem hipertensão, precisa tomar um medicamento. Isso é uma coisa importante, uma das coisas que a gente mais vê. Alguns erros, enganos, que as pessoas acham que não precisam tomar o remédio diariamente. Elas acham que porque a pressão está boa num dia, ela não precisa tomar mais. É engano. Na verdade, quem tem pressão alta, e o médico e o paciente entenderam que é necessário tomar remédio para a pressão, precisa tomar medicamento todos os dias. Isso é uma necessidade que a gente precisa manter a pressão sempre bem controlada. Então, quem tem pressão alta, mantenha sempre o uso do seu remédio diariamente, certinho, para que ela fique bem controlada. Porque uma vez a pressão controlada, o problema está, pelo menos, sob controle. E o bom é tomar sempre no mesmo horário? Ou se a pessoa esqueceu, tomou um dia de manhã, outro dia pode tomar de tarde, outro dia toma de noite, isso muda alguma coisa? O que é o melhor? No mesmo horário ou o que importa é tomar? Não, é melhor você tomar no horário após, ter esquecido e relembrado mais na frente, do que você não tomar. Porque normalmente os remédios, eles têm um período de ação de 24 horas. Alguns 12 horas. Então, muitas vezes a pessoa toma duas vezes ao dia, pode esquecer a segunda tomada. Não tem problema. Não precisa dobrar a dose no dia seguinte. Mas ela deve tomar o remédio sempre, de preferência no mesmo horário. Não precisa ser aquela coisa matemática, botar despertador. Mas o despertador serve para lembrar que tem que tomar o remédio. Mas é importante que se tome todo dia, sim. E quais são os sintomas de alerta? Para quem está nos acompanhando agora, está sentindo, que tipo de situação que deve dizer, opa, deixa eu dar uma olhada na minha pressão? Então, a hipertensão, na maioria das vezes, ela é assintomática. Isso é muito importante. Então, não espere ter sintomas para que você tenha um quadro de hipertensão. Na maioria das vezes, você não está sentindo absolutamente nada, a sua pressão pode estar bem alta. Alguns sintomas mais comuns, quando as pessoas sentem, é dor na nuca, dor de cabeça, é um mal-estar assim no peito, como se fosse uma angústia, um peso, aquela coisa que não passa. Às vezes, até uma irritação maior. A pessoa não percebe, mas ela está mais irritada. Isso pode ser, sim, um sintoma de hipertensão. Então, são coisas que as pessoas precisam ficar atentas e medir a sua pressão. Você só vai saber se a sua pressão está alta, dor na nuca, muito frequente, se você realmente fizer a medida. E aí, sim, ela pode estar, pelo menos, no máximo 13, no máximo 9. Se tiver 14, 15 ou mais, por 9, 9,5, por 10, por 11, ela está com uma pressão alta. Necessita-se conversar com o médico o mais rápido possível. E quando a pressão baixa e a pressão alta ficam muito próximas? É perigoso também, né? Não, isso é um mito. Isso é um mito que não existe essa preocupação, não. Na verdade, essas pressões, assim, muito baixas. Às vezes, as pessoas... Ah, minha pressão está 10 por 9. Está colando a pressão. Eu vou morrer se elas não tarem. Não, isso é um mito. Isso aí não é fato, não. Não precisa ter esse medo. Lógico, se a pressão é muito baixa. Por exemplo, 8 por 6, 8 por 4, 8 por 5. E a pessoa tiver sintoma de fraqueza, sono, muita fadiga, muito cansaço. Aí é porque a pressão está baixa demais. Às vezes, precisa de um ajuste na medicação para você deixar essa pressão normal. Ela não precisa ser também necessariamente baixa. Mas pessoas que têm, por exemplo, mulheres e às vezes crianças, têm pressão um pouco mais baixa. Isso não é uma doença, isso não é um problema. Se a pessoa se sente bem com aquela pressão mais baixa, não tem problema. E a alimentação, tem algum alimento que ajuda, que atrapalha? Qual é a avaliação? É, sim, a gente sabe que a pressão está muito relacionada ao sal, ao sódio. Não é só o sal que a gente coloca na mesa, mas ao sódio, por exemplo, que a gente utiliza. Por exemplo, em enxoiu, em alimentos que são embutidos, que são industrializados com muitos conservantes. Então, o sódio tem um papel muito grande. As pessoas, muito comumente, no final de semana, comem alimentos muito salgados, por exemplo, como um churrasco. E é comum a pressão descompensar, ficar alta no domingo, na segunda, na terça. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Por outro lado, frutas, vegetais, principalmente verduras, bastante salada. Isso ajuda bastante a reduzir a pressão. A gente recomenda que se use bastante vegetais, né? A pessoa que tem hipertensão, coma bastante salada, bastante frutas, que isso ajuda bastante no controle da pressão, além, obviamente, dos exercícios, que são um tratamento, né, por si só, da própria pressão alta. Café muda alguma coisa? Tem alguma recomendação ou não? Olha, o café, se ele for tomado de uma maneira, assim, normal, né? É, duas, três, até, no máximo, quatro xícaras por dia. Saiu uma pesquisa recente mostrando que até quatro xícaras é até saudável. Não tem problema, ele não tem uma ação, assim, tão importante. Na loja, se a pessoa toma muito café, aquilo dá uma agitação, e aí sim. Mas, dentro, assim, de uma normalidade, como eu disse, uma, duas, três, até quatro ao longo de 24 horas, não influenciaria tanto. Doutor Arthur, e a relação da pressão, da pressão alta e a pandemia? Porque a hipertensão entra, inclusive, como comorbidade, né? Tem muita gente sendo vacinada porque tem diabetes, porque tem pressão alta. O que a gente pode falar sobre essa relação? Hipertensão e pandemia, e coronavírus. Olha, isso é uma coisa que a gente viu bastante acontecer. A gente viu, né, em função, principalmente, dessa maior reclusão em casa, né, desses lockdowns, principalmente os idosos, as pessoas que tinham mais comorbidades acabaram sofrendo mais com isso. Isso piorou muito os níveis de pressão. A gente, né, que trabalha em clínica, em consultório, em hospital, a gente viu muita gente com muita ansiedade, né, com muito medo, né? Infelizmente, foi se propagado também excessivamente o medo da doença. Lógico que as pessoas têm que ter cuidado, mas esse sentimento de medo não é nada bom. Ele não ajuda nada na nossa saúde, na nossa imunidade e cria uma ansiedade, né? Cria uma sensação de angústia, de medo, que faz a pressão subir. Então, infelizmente, a gente teve, sim, em função da pandemia, né, dessa veiculação de muita morte, de muito alerta, assim, as pessoas ficaram com muito medo. E isso refletiu um aumento de pressão em muita gente. Infelizmente, as pessoas ficaram mais em casa, deixaram de fazer atividade física, tiveram menos lazer. Tudo isso influenciou, né, de forma negativa. Muita gente isolada, muitos parentes sem ver, familiares. Isso realmente repercutiu muito negativamente na pressão. Tá aí, tá dado o nosso recado, o nosso alerta, da necessidade de se procurar um médico, de avaliar sua pressão, porque, como disse o doutor Arthur muito bem, mais de uma vez ele disse que é uma doença que não dá sinal. Você pode agora estar conversando com a gente, né, doutor Arthur, e estar acompanhando aqui o nosso bate-papo e estar com a pressão alta. Então, fica o alerta aí nesse dia mundial da hipertensão, o alerta para que as pessoas se cuidem e procurem o médico. Doutor Arthur, muito obrigada. Vi um ótimo dia. De nada. E muito exercício aí, né, que o exercício a gente falou pouco, mas ele é um tratamento, ele reduz a pressão. Pessoas com pressão alta, a gente cuidar da alimentação e tudo mais, atividade física é fundamental, diariamente. Diária? É como se fosse mais uma pílula. Diariamente mesmo? Quanto tempo? Ai, meu Deus, olha eu, eu que sou a preguiçosa da turma aqui. Quanto tempo tem que ser, doutor? Olha, quanto mais tempo, né, a partir de meia hora, uma atividade simples como uma caminhada, uma corridinha, uma bicicleta, qualquer atividade física que você faça de forma prolongada continuamente, tem um impacto importantíssimo na pressão e abaixa bastante a pressão. Várias pesquisas já mostraram isso. Muitas pessoas com hipertensão leve conseguem controlar a pressão só com atividade física. Então, lógico, tem que medir a pressão, ter essa certeza e ter o aval do médico, mas é muito importante que a atividade física seja sempre feita para todos os hipertensos, porque é muito importante no controle da doença. Tá aí, gente. É com esse alerta que eu agradeço a participação do doutor Arthur. Um ótimo dia, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade, tá? E para vocês também, até logo. Tchau, doutora Arthur. Obrigada, professor, também.